O origem dos Ganso nasce no lição francês de todos os sítios de um grupo de amigos que tinham uma paixão pela música e o baterista original dos Ganso, o Tomás Ullmann que foi aquele que teve a iniciativa de fazer uma banda e fez uma banda com os amigos gravaram um disco com o Diogo já desde o início enquanto produtor musical que é um caminho interessante de passar de produtor para baterista eventualmente estão de mãos dadas em cambalhotas e depois, à altura, dois dos membros originais tiveram de sair e entrou o Miguel Barrera e eu nesta equação e desde então tem-se mantido este alinhamento desde 2016 até cá e integrados também na grande família que é o Camonga de nomes e existe a altura em que se começam a trocar pessoal que toca numa banda e toca numa outra banda e também toca com estes e faz com aqueles portanto há ali uma mestela social musical muito interessante que acontece ali no meio Diogo, o que é que a editora, neste caso a família como dizia o Gonçalo qual é a importância de vocês terem nascido ali assim rodeados não apenas de músicos mas também de muitos amigos de infância sim, sim, sim havia um sítio a determinada altura durante muito tempo, durante quase 10 anos que era um estúdio que eu tinha uma sala de ensaios basicamente um estúdio não é provavelmente um estúdio era uma sala de ensaios e nós passávamos lá a vida basicamente e era por exemplo, nesse primeiro EP que gravámos o Costela Ofendida há guitarras do Joe que é músico do Zarco porque naquela noite naquela noite eu lembro-me, eram para aí 5 da manhã e ele estava lá e eu disse só Joe, não queres gravar aqui uma guitarra e foi sempre assim e foi sempre um espaço de partilha e de pessoas a sair e a chegar e a entrar só para partilhar uma refeição ou para gravar qualquer coisa ou só para estar ou para trabalhar ou para estudar um estúdio que era uma sala de estar exato e isto já tem uma história isto já levam 10 anos aqui sim desta história de encontros e de crescimento porque vocês, no fundo, cresceram nos últimos anos como músicos e como pessoas também ali naquele lugar sim, sem dúvida e eu acho que também a machadada final deste nosso grupo tão alargado de músicos e de pessoas que se interessam pelas coisas umas das outras acaba por ser uma banda que acabamos por ter em conjunto que é o conjunto com o Camonga nasce um bocado disso de vamos só continuar a fazer coisas juntos mas agora damos-lhe um nome pronto e eu acho que tanto o Alvalade que era como nós chamávamos essa sala como a Cucamonga como as nossas bandas eu acho que a base sempre foi experimentação todos juntos e partilharmos a mesma música com várias pessoas porque ganso como é que nasce este nome ah, o nome mesmo da banda o nome da banda foi um processo que na realidade não tem assim nada de particularmente mágico houve uma altura em que nas entrevistas tentávamos criar assim uma história maluca de foi um ganso e não sei o que mas na realidade foi foi só uma aquele processo de varrer palavras até chegar a uma que epá, esta soa bem esta é fixe como esta eu acho que os nomes é sempre assim é sempre assim até 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 quando há alguma referência por exemplo se for um livro obviamente uma ou seja uma banda quando está a começar não tem nenhuma carga de trabalho para o nome justificar como um livro ou um filme mas mesmo num livro ou num filme os nomes acabam por se escolher não só pela história e pelo que se está a dizer como também pelo aquilo que soa e e eu acho que acho que acho que isso está na génese de todos os nomes está 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 ali um mood board e ele fica ali se resulta se não resulta se tivessem que falar de estilos ou de bandas internacionais que vocês admiram mais quais seriam esses nomes que vos apareciam primeiro acho que para o Diogo Last Shadow Puppets eu estava a ouvir muito isso mas eu acho que hoje em dia a banda que mais me entusiasma ou seja é sempre difícil dizer isto de uma forma tão fechada mas o entusiasmo que me dá a ouvir um disco ou um novo lançamento de King Geezer de hoje em dia é para mim é inigualável só porque é um é que está uma experimentação tal que eu dá para ouvir tudo lá e eles tocam todos incrível de uma maneira incrível e mas e essa cena da globalização da música é cada vez mais um facto não existe aquela questão e o nosso estilo de música também os estilos estão arrumados e as bandas têm que ter uma arrumação num estilo no outro e no outro isso não acontece já não acontece quase há muito tempo agora as coisas já cruzam fronteiras com dificuldade que os próprios géneros já não se podem definir só como ok isto é dream pop isto é showgazer já o pessoal vai buscar um bocadinho tudo e mete-me na coisa deles que é a parte mais interessante de todas exatamente vamos falar deste novo vice-versa vocês criaram este disco já em 2024 ele foi lançado em outubro e com ele vem uma digressão exatamente já tivemos duas ou seja já tocámos antes da digressão de clubes propriamente dita tocámos em festa académicas e no Averemse também mas agora na tour de clubes começámos no Texas Club e ali em Amor que é em Leiria também já tocámos no Lúster em Braga esta semana vamos tocar no Banque Vénio em Torres Vedras próxima semana em Guimarães Guimarães Black Box Black Box em Guimarães e Lisboa mais no final do ano e Lisboa anunciámos agora a segunda data escutámos a primeira que é sempre bom escutámos a primeira dia 19 de dezembro onde é o concerto? é no Beleza no Beleza portanto comprem bilhetes para o dia 18 exatamente quem não se despechou agora tem a oportunidade no Porto vamos tocar no Moco o dia 23 de novembro dia 23 sim resta-nos temos seis datas seis datas já é uma sete datas seis datas ou sete datas por tocar ainda este ano que é ótimo e pronto e queremos estamos com um concerto um bocado diferente com também o disco assim o exige com mais atenção ao detalhe do que outros coisa que também já vinha daqueles dois singles antes da Sorte a Minha e da Gino dessa atenção ao detalhe da necessidade de sermos mais pormenorizados no arranjo ao vivo e acho que de resto é uma coisa que também vem do vosso lado da imagem e do audiovisual que eu acho que acompanham lindamente com a vossa música é uma forma muito competente de mostrar o vosso trabalho eu acho maravilha obrigado obrigado sim nós a verdade é que todas essas coisas interessam e também acho que faz parte de não que se pense muito ou que se percam horas de sono a pensar sobre isso mas acho que é importante haver uma transversalidade da nossa imagem com a música com o vídeo acho que e tudo isso faz parte esse disco como temos tanto trabalho nas músicas era justo e necessário também meter a mesma atenção à parte estética vocês falavam desta mini digressão que apoia também a apresentação deste novo disco há vontade de procurar também fora do país essa experiência palcos ouvidos para as canções dos gás gostávamos gostávamos muito de explorar uns palcos para lá das fronteiras até da Península Ibérica idealmente hoje saiu um artigo de um brasileiro de São Paulo acho eu se não estou em erro Scream and Yell acho que era sim sim acho que é São Paulo se não estou em erro peço desculpa se tiver mas adoraria tocar lá um pulinho do Atlântico até outro mercado e Espanha e até França e Paris onde estivemos a gravar o disco e Itália já que fizemos uma colaboração com um artista italiano exatamente acho que estamos na melhor altura para isso acontecer vamos ver nós gostávamos vamos ver o que é que dizem os nossos agentes e não o agente provocador apesar de tudo mas cá estaremos para sermos testemunhas da vossa aventura desse vosso voo que é um voo que já tem alguns anos apesar desta minha estupefação ou se quiserem surpresa boa de vos descobrir em 2024 e só em 2024 Gonçalo Bicudo e Diogo Rodrigues obrigado por terem vindo ao Agente Provocador muito obrigado obrigado